Atenção tá quicando pra tudo que é lado. Você acha que não tá boa? Não, boa não tava, né? Mas eu também não tô tão ruim assim, né? Tá puro, gente. Não tá ruim, você tá cabreiro. Também tá que pensar um nó. Pra ficar ruim, você tem que melhorar muito. O bom incentivo da família, né? É, dedo nos olhos, soco no rim. E se chorar, ainda tava uns pescotáveis. Tá, ainda tava. O cara não joga nada e quer macio. Quer sentar na janela, né, pai? Fala, pai, como que eu tô andando? Gosta. Tá uma bosta, mas ali pode melhorar, né? Diz que ele foi fofinho, né? Quando ele tá bravo, tem que ver. Meu capacete é o sol. Pá! Não faza, mano. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ah! He, 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 he. E que vai, xa? Tanto não foi. He, he. Pelo chão. Pelo amor. Pelo chão. O sangue pela cor. Fidelidade. Lealdade. Em nome do Senhor. A minha amada. A minha família. E o nove de julho. Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro. Não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino. Mas os problemas são B.O. Desde pequenino. O rap é hino pra mim. Já estava escrito neguinho. Um baianinho assim. Que anda perto do fim. Sim. A nossa escola sempre é cara. O tempo é rir. Isso eu sei. O relógio não para. Cara. Ferida Sara. Mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura. Se segura que te ofereço é muito bom. É força e poder. Tom. Através do som. Eu digo. Cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver. Morrer. Sorrir e a chorar. Chorar pelo passado. Pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado. Sei lá. Drogado. Se pá. Enfraquecido. Injustiçado. Se afogando no mar. Eu to lá. Lado a lado. Com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça. Dormindo no chão. Meu irmão. That's my way. Now I go. Esse é meu caminho. E nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol. Vai iluminar o meu amanhecer. Um passo na manhã. O sol não fugir. Por trás da nuvem cinza tudo vai mudar. A chuva caçará e o vento vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Vai clarear você. Vai iluminar você. Vai proteger. Vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, parte e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé, comigo na fé Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista, mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha A falha mundial, espiritual, um fuzil É um texto dantesco, de chic e espertitil Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar That's my way, and I go Esse é meu caminho, e melhor vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passe na manhã, o sol não fugir Mudar das nuvens cinza, tudo vai mudar A chuva caçará e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Pra clarear você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Vai gloriar você, vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Vai proteger, vai inspirar você Vai proteger, vai inspirar você